Música Sociedade Civil considera o Parlamento Nacional a cumprência de pessoas saudáveis e serviços. Diretor Sociedade Civil Lutamutu José da Costa Alves considera membro do Parlamento Nacional a ter serviço pessoal saúde e a base também a declaração da situação real. Diretor do assunto relacionado à declaração membro do Parlamento Nacional do Partido CNRT foi na Laisne, ministro da Saúde Elia dos Reis Amaral, atubaramos o Fórum do Hospital Nacional Guido Valadares no Facilidade de Saúde Sira. Não é só isso, mas acontece muito. Tem profissionais de saúde e sira, mas não é só isso, não é só isso. É uma não é profissional. É uma não é profissional, mas não é a causa da minha... sabe? A minha... aliada do que a partir do Rúho. É uma não é serviço profissional, mas não é a juramento. Agora, Isso é profissional que nós usamos, se enquanto material, equipamentos, a filha, isso é um milagre. Não é isso, porque isso é muito importante, mas o atendimento precisa de facilidade. Não é isso, mas o atendimento precisa de facilidade, mas o atendimento precisa de facilidade, mas o atendimento precisa de facilidade.